E a Caixa está com uma campanha de negociação de dívidas, um caminhão para atender a população está em Mossoró toda semana. Dona Ana e seu Alcino são casados e aproveitaram que o caminhão da Caixa Econômica Federal da campanha Você no Azul está na cidade para quitar uma dívida antiga. É porque a gente está com, eu não sou eu, meu esposo, há muito tempo com essa dívida e a gente não está vendo outra maneira de resolver. Já vem tentando faz tempo e está meio alto, meio difícil para a gente pagar. Tudo aqui é mais fácil, lá a gente vai, tudo é um obstáculo, tudo é demorado, é muita fila, aqui a gente chega bem atendida, é resolvido imediatamente, tudo está sendo melhor para nós resolver esse tipo de coisa. São cinco caminhões percorrendo todas as regiões do país. A Caixa lançou no dia 10 de setembro a campanha Você no Azul para regularização de dívidas e contratos comerciais em atraso. O caminhão da Caixa Econômica Federal está aqui em Mossoró desde segunda-feira e fica até essa sexta. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 5 da tarde ao lado da Estação das Artes. Esse caminhão serve exclusivamente, e é bom deixar claro isso, que ele serve exclusivamente para a quitação de dívidas, ou seja, o cliente Caixa, que está em atraso, está em atraso com suas dívidas, ele vai procurar o caminhão e vai emitir o boleto para pagamento, que pode ser nas casas lotéricas ou pelo internetbank ou autoatendimento da Caixa Econômica. A campanha Você no Azul segue até o final do ano. O superintendente da Caixa Econômica Federal, aqui no Rio Grande do Norte, reforça que esse serviço não tira dúvidas sobre a questão do auxílio emergencial. Esse caminhão não trata de assuntos a título do auxílio emergencial, que são tratados exclusivamente ou pelos canais, pelo canal 111, pela internet ou pela agência para situações específicas também.